Jornal TVM Nesta edição do Jornal TVM, você vai ver Polícia, câmeras registra furto de loja de aparelhos celulares Prejuízo foi de mais de R$ 30 mil Visita da Santinha, imagem de Nossa Senhora de Fátima Estará em Matão neste fim de semana Direto da redação, vamos falar de furtos e roubos acontecendo em Matão Tá demais a coisa, hein? E Polícia Rodoviária apreende grande quantidade de dinheiro Em furo falso de carro na cidade de Rio Claro Daqui a pouquinho, as informações Mais furtos, caminhonetes são levadas de empresa do portal Terra da Saudade Um dos veículos foi recuperado O Jornal TVM está no ar Programa FATEC Matão Projetando o futuro Toda segunda-feira, das 18h45 às 19h Com reapresentação das 21h45 às 22h Realização FATEC Matão Marquesan e Baldan A Prefeitura de Matão cuida da saúde da população A farmácia municipal agora está em um novo endereço Na região central, ao lado da Casa da Cultura As obras das unidades de saúde do Las Lomas e do São Judas Tadeu estão avançadas E vão garantir mais qualidade de vida para a população Prefeitura de Matão Trabalho, orgulho e desenvolvimento Para você que gosta do Bela Saúde, que não perde uma quarta-feira Presta atenção no que eu vou falar agora A partir do dia 19, nós vamos estar em horário novo Às 18h45 Logo depois do Jornal da TVM Então, 15h para 7h, começa a Bela Saúde Vai estar assistindo o Jornal da TVM Continua que nós do Bela Saúde vamos estar entrando, não é, doutor? Estão gravando 18h45 Logo após o Jornal da TVM Bela Saúde, com horário novo Para vocês E aqui vamos estar te esperando com aquele carinho Como sempre Levando para você informações de qualidade Olá, uma ótima noite para você Começando mais uma edição do Jornal da TVM Edição desta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 Muito obrigada pela sua audiência E você pode acompanhar o Jornal da TVM no canal 14.1 da sua TV E rever através do Facebook TV Matão Ou ainda acessar o nosso Instagram Arroba TV Matão Boa noite Adalberto Boa noite Samara Boa noite a todos E participe com a gente pelo WhatsApp 99632-6200 Você pode comentar os fatos que vamos apresentar Deixar uma sugestão de reportagem E até mesmo mandar um recado para alguém especial Estão esperando a sua participação Esse é o nosso canal interativo Você já serve ao 99632-6200 Os furtos e roubos estão provocando prejuízo e muita dor de cabeça aos comerciantes de Matão Uma loja do centro da cidade foi invadida por bandidos E levaram uma grande quantidade de aparelhos celulares A ação dos criminosos foi gravada por câmeras de monitoramento O prejuízo e o material passou dos 30 mil reais Estamos aqui com o Leonardo Marques E a atenção do que havia ocorrido Exatamente Eu recebi uma ligação por volta das 8h10 da manhã Perguntando se eu já tinha chego na loja Eu falei que não Aí eu perguntei o ocorrido Aí a minha irmã falou para mim E falou, olha, vai para lá que assaltaram a sua loja Está tudo aberto, está tudo bagunçado Aí eu falei, mas como você ficou sabendo disso? Ela falou que foi através de uma amiga nossa Que trabalha no banco do Cicobi aqui embaixo Ela passou e viu a loja toda bagunçada Ela ligou para minha irmã E chegando aqui eu me deparei com essa situação E tinha bastante gente aí na frente O pessoal tentando ligar Mas eles estavam ligando no telefone que está ali fora E infelizmente levaram também Que é o WhatsApp da loja Que é o telefone comercial Comercial, exatamente E aí só chamava, chamava E o pessoal, estou te ligando, estou te ligando Você não atende Mas infelizmente não é o meu particular É o telefone da loja E que inclusive agora desligaram A gente tentou rastrear também Mas não conseguiu, nem esse E é uma situação deplorável Como vocês podem ver Não tem nada de produto A gente não consegue trabalhar As capinhas levaram as mais novas Deixaram só as mais antigas Até escolheram os modelos que eles queriam levar É até irônico isso As películas levaram todas Deixaram as mais antigas também Levaram máquinas Levaram ferramenta Levaram celulares Levaram notebooks Levaram bastante coisa O que vocês fizeram para entrar aqui, Leonardo? Eles passaram Vieram por baixo Vieram ali pela João Pessoa Passaram por Pelas duas lojas Que tem aqui embaixo E vieram direto na minha Eles não vieram olhando lojas Eles vieram direto na minha E parou aqui na frente Olhou Viu aqui dentro Aí subiu de novo Foi para claro Aí desceu No que eles desceram Aí foram ali no quadro de disjuntores Desligaram o prédio todo Que a gente não pode Nunca vi isso A gente não pode nem colocar um cadeado ali Porque a CPFL vem Vai estar fechado Não conseguem fazer a leitura E infelizmente A gente é multado Agora A gente vai entrar em contato com eles Para poder ver o que pode ser feito Porque não pode ficar aberto Aquilo ali Com um sistema de grade Alguma coisa tem que ser feito ali É coisa de quem entende Do que estava fazendo, né? Sim É uma coisa Não foi uma coisa que chegaram Ah, foi uma Aleatoriamente Escolheram o salório Não, não foi uma oportunidade Vamos dizer Porque dá para ver pelas imagens É planejado Sim, sim Eles olham Eles desligam os disjuntores E aí posteriormente a isso Eles forçam a porta Que eles não conseguiram abrir Que está Acho que está aqui, ó A micha está até aqui, ó Que eles tentaram usar E não conseguiram Aí eles forçam a porta do meio A porta abre E aí eles pegam e entram Aí a hora que Um dos dois desligam a energia Eles entram para dentro Os dois têm a mesma estatura Usam o mesmo tipo de roupa Aí começa a baldeação Começa a levar tudo Até a minha lixeira Levaram embora Para você ter ideia Levaram numa caminhonete Tudo que foi roubado Sim, levaram Tudo numa caminhonete Conseguiram A gente conseguiu a imagem Do vizinho do outro lado Que não faz parte Do mesmo prédio Então a energia dele Não chegou a ser desligada E levaram tudo Dentro de uma maroque Leonardo, é preocupante O prejuízo que você teve Claro, né? Mas tem um agravante aí Que são aparelhos Que foram levados também Pelos bandidos Que são aparelhos de celular De clientes Que estavam aqui Para fazer reparo Exatamente Esse é o problema Maior que a gente tem Está tendo E a gente procura Compreensão dos clientes Que não vai ser fácil Os produtos A gente consegue recuperar Consegue financiar Parcela Vai cartão Vai cheque Mas agora Aparelhos de clientes É um pouco mais complicado Por conta dos arquivos Pessoais A gente pede até A vocês aí Que tem Que deixaram Aparelhos aqui na L5 Para entrar em contato Com o seu banco Bloquear os seus aplicativos Senhas de banco Facebook O WhatsApp Para eles não clonarem Então se vocês puderem Bloqueia tudo isso Bloqueia o número de e-mail Quem tem a caixinha do aparelho Que eles não vão conseguir usar Infelizmente a gente sabe A tecnologia está bem avançada Tem pessoas que se levar Em locais que fazem isso Eles conseguem desbloquear e-mail Infelizmente consegue Trocar o número de e-mail E consegue usar o aparelho do cliente Então a gente pede A compreensão de todos vocês A gente vai resolver O caso de todos Não é um só São mais de 20 aparelhos Vai dar trabalho isso Vai dar muito trabalho A gente pede A colaboração de todos aí Que não está fácil Ontem mesmo A gente já recebeu Duas ligações aí De clientes Infelizmente a gente Se coloca no lugar De vocês A gente sabe Que não está sendo fácil Tem pessoas que São clientes da loja Que adiantam o pagamento Para depois pegar O reparo feito A gente compreende Sabe que não é fácil Se coloca no local De vocês E no lugar Mas a gente pede A compreensão Que para vocês Infelizmente Um aparelho Para a gente É mais de 20 Então a gente pede A compreensão De todos vocês Vai resolver Não vai deixar um só Se quer Sem resolver o caso Mas a compreensão De todos Nessa hora Para a gente É muito É de muita valia Vai ajudar muito São duas coisas Uma Me parece que é uma ironia Estão zombando É uma zombaria Chegar a deixar um dinheiro Aqui no balcão Do seu estabelecimento São 50 reais É outra coisa Que já ligaram Para você Tentando tirar proveito Da situação Exatamente A primeira coisa Que eu vi Foi a hora que eu olhei No balcão Eu vi 50 reais Jogado Trocado Achei irônico Isso Estranho Também Ladrão Geralmente Que é dinheiro Mas tinham Coisas de mais valor Do que a quantia Que estava aqui A gente não deixa Nenhuma quantia Em dinheiro aqui Essa é a quantia Razoável Que a gente deixa No caixa Para troco Mas qualquer quantia Qualquer valor Que entra na loja A gente já retira Daqui Justamente para inibir Esse tipo de ação Com dinheiro E aproveitaram A situação Ontem Ligaram para a gente Viu a postagem Que colocaram No facebook E aproveitaram a situação Falando que estava Com a mercadoria da gente Pediram aí Uma quantia Em dinheiro Para poder Para a gente Poder reaver A mercadoria E quando a gente Começou a conversar E pedir para eles As informações Dos aparelhos Aí começaram A enrolar demais Começaram a falar Muito na gíria É muito senhor É muito pai É paizão A gente já sabe Que infelizmente E pessoas conversando No fundo Aí falou para a gente Falou para mim Eu tenho as imagens De quem me vendeu Eu consigo provar Para você Que eu estou com As suas mercadorias Aí foi a hora Que eu falei para ele Que eu queria A prova daquilo Porque ele pediu 4 mil reais em dinheiro A início A princípio Ele queria dinheiro vivo Falou que faria Entrega pessoalmente Aí depois Começou a falar Que primeiro Eu queria 2 mil Depositado E depois Os outros 2 mil Ele ia pedir Para o filho dele Fazer a entrega Olha que tipo de bandido Aí ele pegou E falou para mim Que tinha prova De tudo E foi a hora Que eu pedi uma prova Eles não conseguiram Me mandar Porque falaram Que tinha iPhone E infelizmente Eu até comentei Com a cliente ontem Infelizmente Para ela Para mim Para ela Felizmente Foi o único aparelho Que não roubaram Foi o iPhone Está aqui dentro Da loja O restante Levaram tudo Se tivesse levado O iPhone A gente conseguiria Rastrear Então não é Não é bandidinho Não é pessoa Que não conhece Não é moleque Não é Vamos dizer assim Não é bate carteira É pessoas que sabem É pessoas que sabem O que estão fazendo Leonardo Para terminar Então Claro Você está com um enorme Sentimento de frustração De impotência Mas fica aí Essa vontade De trabalhar E se reerguer Acho que é Essa é a intenção Das pessoas De bem Sim Essa é a vontade A gente não desiste nunca A gente tem Uma brincadeira Que meu pai faz Que ele sempre comenta Ele fala Que essa família Não tem preguiça Então a gente não tem Mesmo preguiça Nós vamos para cima De novo Vamos se reerguer A gente não vai abrir A loja Esse fim de semana Vamos tentar Se reestruturar novamente Correr atrás Do prejuízo Para que segunda-feira A gente volte Atender o público normal E volte a trabalhar Aí que a gente precisa Somos seres humanos Temos conta Pagar Não são poucas E os boletos Vêm vindo Então a gente vai Para cima de novo Vai trabalhar de novo Vamos pensar Numa forma de segurança Um pouco melhor Aqui na empresa Para a gente poder Tentar inibir Esse tipo de ação A gente sabe Que não vai parar Nós não somos Os únicos E não somos Os primeiros E não vamos ser Os últimos também Mas a gente vai tentar Fazer alguma coisa Melhor aqui Para questões De segurança sim Realmente Um grande prejuízo E seguimos Com os dados Do coronavírus De acordo Com a Secretaria De Saúde Matão Contabiliza 6.774 casos Confirmados De covid-19 Sendo 4.152 Pela rede particular E 2.592 Pela rede pública 58 casos Seguem em isolamento E 6.483 Foram recuperados O Hospital Carlos Fernando Malzone Registra 11 internações Sendo 4 pacientes Na unidade De terapia intensiva O município Soma 203 óbitos No total E ainda hoje Lágrimas da Santa Imagem de Nossa Senhora De Fátima Estará em Matão Neste final de semana Se puderem E quiserem participar Teremos toda Essa programação Dedicada a você A Farmagente Está bem pertinho De você A Farmagente É completa Remédio popular Genéricos Setor de cosméticos E higiene pessoal E tem o principal A atenção E o carinho Das meninas A Michelle E a Carol E a Farmagente Tem mais Muito mais Promoção 10 anos da gente Com você Nas compras Acima de 1 real Do setor de perfumaria E suplementos Você ganha O número da sorte Para concorrer A 4 sorteios De 10 mil reais Em barras de ouro E a 20 sorteios De 500 reais Consulte o regulamento Farmagente Cuidar bem de você É o nosso compromisso Aceita os convênios Vida Link Vale Card E Golden Farma Farmagente Loja 2 Avenida Mastropietro Esquina com a 15 de novembro Com estacionamento próprio Dá uma olhada aí Na loja 1 Na 15 de novembro Em frente ao antigo boliche Farmagente Sua compra vale ouro O Poupa Tempo Realizará um mutirão Nos três próximos sábados Desse mês Para garantir Que os motoristas Regularizem A Carteira Nacional De Habilitação Antes do novo prazo Do vencimento O serviço Havia sido paralisado Durante a pandemia Confira as informações Com a retomada Do calendário De vencimento Das carteiras Nacionais De habilitação Que haviam sido Suspensas Durante o período Mais crítico Da pandemia Os documentos Vencidos Entre maio E junho De 2020 Devem ser renovados Até o dia 31 de janeiro Deste ano Por isso O Poupa Tempo Realiza um mutirão O Poupa Tempo Ele está Ele irá disponibilizar Cerca de 30 mil vagas Nos três mutirões Que devem acontecer Nos dias 15, 22 e 29 de janeiro Em específico No posto de Matão Nós teremos Dez vagas Para os As datas correspondentes Dez para o dia 15 Dez para o dia 22 E dez para o dia 29 O gestor do Poupa Tempo Reforça a importância De regularizar Sim, é importante E vale ressaltar também Que a população Ela pode acessar Essa solicitação De renovação Da CNH Através dos meios Eletrônicos O site do DETRAN Que é o www.detran.sp.gov.br Ele tem lá um link E o cidadão Ele consegue fazer Todo esse serviço De renovação Através do site Lá ele faz A solicitação Lá é feito Também A divisão equitativa Para ele fazer O exame médico E ele já tem então A opção de fazer O pagamento das taxas Seja através Do banco de relacionamento Ou nos bancos conveniados E atenção é fundamental Realizar o agendamento Para o atendimento presencial No Poupa Tempo É importante Que o cidadão Acesse o nosso site Que é o www.poupatempo.sp.gov.br E ele faz o agendamento Para comparecer No dia e no horário Agendado na unidade A prioridade É atender aqueles Que estejam com habilitação Para vencer As pessoas que não estão Com o documento para vencer Nós pedimos Que avaliem também Essa necessidade De ir ou não Presencialmente Através do site Do Detran Para que deem oportunidade Para aqueles cidadãos Que estão efetivamente Com a carteira nacional De habilitação Em prazo de vencimento Ou já vencida Importante ressaltar também Que no posto O atendimento presencial Segue todos os protocolos Sanitários Em prevenção A Covid-19 Temos o tapete sanitizante Secante Alcool gel E a população Precisa usar a máscara E o convite Para regularizar A CNH Foi reforçado Dias 15 22 E 29 Além Do atendimento Normal Que é de segunda A sexta Das 9 Às 17 Ao sábado Das 9 Às 13 E reforçamos Que é necessário Realizar o agendamento O Poupatempo Matão Fica na rua Rui Barbosa 825 No centro Depois do grande sucesso De vendas e público Do loteamento Vila Verde Construtor Stephanie San Marino Duas especialistas Em loteamentos Retornam em Matão Para apresentar O seu mais novo Empreendimento O loteamento Jardim Eldorado Serão 380 Novos lotes Redenciais E comerciais Com medidas A partir de 160 metros quadrados Do jeito Que você sempre sonhou Infraestrutura completa Com mais de 30 mil metros quadrados De áreas verdes Vias assaltadas Rede de água Esgoto Redes de postes De elétrico Para iluminação e energia Guias e sarjetas Galerias de águas pluviais Paisagismo integrado E uma excelente localização Com acesso facilitado Apenas 5 minutos Do centro de Matão Conheça mais Sobre o seu novo bairro Em jardimeldorado Loteamento .com.br E faça já O seu cadastro Não fique fora dessa E garanta já O seu lote Jardim Eldorado O lugar para ser feliz O cemitério municipal Registrou nesta sexta-feira O falecimento Da senhora Maria Adelina Giglioli Fávaro Aos 87 anos E Maria Silvia Afonso Dona Doni Aos 74 anos Aos familiares e amigos Nossos sentimentos Já o hospital Carlos Fernando Malzoni Registrou dois nascimentos Nas últimas 24 horas A onda de calor Que atua sobre o centro Da América do Sul Será parcialmente Quebrada Por uma frente fria Que avança sobre o sul A partir do domingo Assim a chuva Não será para todos E o calor vai continuar Intenso Em áreas de São Paulo A sexta-feira Em Matão Foi de sol Com períodos De nebulosidade Para amanhã A máxima chega Aos 32 graus De acordo com o Instituto Climatempo Sábado em Matão Será de sol Com algumas nuvens Não chove As temperaturas variam Entre 20 e 32 graus No domingo Há 90% de chuva No período da tarde E a noite Mínima de 21 E máxima de 31 graus Na região Sábado Será de sol Com algumas nuvens Em Santa Ernestina Mínima de 20 Máxima de 33 graus Em Itápolis As temperaturas variam Entre 21 E 32 graus E em Guariba Mínima de 19 E máxima de 32 graus No próximo bloco Veículos são furtados E presos no portal Terra da Saudade O Jornal TVM Volta já Momentos inesquecíveis Tem que ser eternizados Glamour e sofisticação É primordial Em todos os grandes eventos Casamentos Bodas Debutantes Eventos corporativos Tem uma marca De bom gosto FS Decorações Vai Fernanda e Sueli Inesquecível São os últimos dias Vem que ainda dá tempo Centenas de ofertas Esperando por você Com preços hiper baixos E super descontos Leite Italac No Sabe Ganhe R$ 2,95 Cochão Duro R$ 31,90 Banana Nanica R$ 3,89 Arroz Pop Só R$ 14,49 Cebola R$ 2,69 No nosso cartão É só até quarta Aproveite O sorteio final está aí Você pode ganhar um carro Tudo na minha cozinha É feito com muito amor Por isso O milho é predileta O ketchup é predileta A goiabada é predileta E o molho de tomate Opa É predileta Tá vendo? A gente sabe quando é feito com amor É do coração É predileta Estamos de volta E agora com a sua participação Através do WhatsApp Você já sabe 99632-6200 Adalberto Quem já mandou mensagem Pra gente por aí? Por aqui no WhatsApp Por aqui no WhatsApp Está a Maria Luisa Rodrigues Do Jardim Popular Também a Maria Antônia Do Jardim do Bosque O Ricardo Rocco Do Jardim São José O Valdir Bernardino Do Jardim Buscard A Roseli Portolani Do Santa Marta A Maria Zilda Do Jardim Popular O José Carlos Ortiz Da Vila Buscard E a Maria Tereza Pacheco Do Jardim do Bosque Você pode continuar interagindo Através do WhatsApp Com o Jornal TVM Através do 99632-6200 Estou esperando a sua mensagem Vai conhecer o tendo atacado Matão Curto verão Com tudo de bom E enche o seu carrinho Ou estoque Com o melhor da estação Ofertas para esta sexta-feira Coxa e sobrecoxa congelada Pacote 6,99 o quilo Cerveja por malte Império Lata 269 ml 1,85 Linguiça suína congelada Cearo Pacote de 5 quilos 59,90 Rua São Lourenço Ao lado da Prefeitura Tenda atacado Bons negócios É aqui Beba com moderação Mais um estabelecimento Foi alvo dos ladrões Que invadiram a empresa De corte e dobra De telhas No portal Terra da Saudade Além de objetos Duas caminhonetes Foram levadas Um dos veículos Foi recuperado Pois bem Estamos aqui Numa empresa Localizada na Avenida São Paulo No portal Terra da Saudade E essa empresa Também aqui em Matão Foi alvo da bandidagem Nessa madrugada De sexta-feira Foi invadida por dois homens Que levaram Duas caminhonetes E alguns objetos Aqui dessa empresa Que trabalha com corte e dobra De telhas Aqui em Matão Estou aqui com a Natália Que é gerente Desse estabelecimento Natália Parte dessa ação Vocês conseguiram gravar Por câmeras de monitoramento Isso Monitorada por câmeras Dos vizinhos Estamos ainda Colhendo algumas informações Do vizinho daqui Daqui de frente Daqui de baixo Ainda nada muito concreto Visibilidade também Um pouco ruim Provavelmente um às três Às três e quarenta e dois da madrugada Acredito que escalaram O muro Adentraram por cima Da parte de cima Entraram E acabaram Estourando Os bracinhos Dos braços Do portão basculante Quebraram disjuntores Acho que tentaram Fazer furto aí De fiação Aí acabaram Levando uma caminhonete Que está sem a plotagem Da CIC parafusos A que estava plotada Tentaram E por algum motivo Não conseguiram E deixaram no quarteirão de baixo Tentaram fazer ela pegar no tranco Acredito que sim Pelo que a gente entendeu Pelo que pouco Dá pra ver na imagem Provavelmente foi isso E a outra Ainda está desaparecida E estamos aí Na tentativa Para poder localizar Esse veículo Além dessa caminhonete Que foi levada Levaram mais alguns Outros objetos também Então a gente não conseguiu Ter muita noção ainda Do que foi levado Foi aspirador de pó Uma extensão Acho que com um pouco Mais de 100 metros De fiação Que era de utilidade Aqui da empresa Aí a gente está com Até parado por enquanto Até o eletricista Vim dar um socorro Para a gente Porque está com a Fiação comprometida Estamos sem energia E esses prejuízos Assim desse porte O prédio aqui é novo Está acabando de ser construído Estamos acabando de construir Funciona a máquina de telha Corte e dobra E está parada Porque está sem energia Mas se não Estamos a todo vapor O prédio é novo Estamos colocando ainda Sistema de monitoramento O pessoal até está Instalando a internet E ficou Difícil trabalhar assim Ficou prejuízo Difícil trabalhar assim Não é fé muito Então é fé que vai encontrar Localizar aí o veículo Porque é para trabalho E vamos ver Deus queira que apareça Fica uma sensação Numa sexta-feira Final de semana Eu estava vendo Tem muitos funcionários Parados Já teve ciência Do que estava acontecendo Porque o guardinho O guarda noturno Passou e ligou Para o Du Que é o proprietário E o Du está aberto Porque levantaram Aquele basculante E esse portão Também forçaram Os mortores Também tem um prejuízo Para poder estar Arrumando os motores Que não está funcionando E saíram Foram o dia de trabalho Ou mais Sim, sim Horas perdidas Que foi de madrugada Que teve aqui Vim o susto O desgaste emocional Mas estamos aí Além do prejuízo Ainda tem esse incômodo Essa sensação de impotência Querer trabalhar E não poder Por conta de bandidagem Exatamente Até entrar Porque é cheio de lancinha Em cima A gente ainda confiava Na questão dos portões Portões grandes Altos Difícil E mesmo assim Deram um jeitinho Era uma segurança Um portão Para fechar o estabelecimento Agora vai ter que fazer Uma fortaleza Para poder trabalhar Exato É bem isso mesmo Obrigado pelas informações E tenha confiado Na nossa equipe de reportagem Tá legal Precisando Desclarecimento Estamos aí Obrigada, viu? E a hora é agora Mãos à obra 2022 Já começou O ABC da Construção Garante todos os produtos Com preços de 2021 Promoção de hoje Porcelanato Eliane Bosco Camel 19 por 90 centímetros Apenas 89,90 O metro quadrado Azulejo Eliane Estrela Branco 32 por 5 por 59 centímetros Apenas 59,90 O metro quadrado Porcelanato em Bramaco Tecno Trend 83 por 83 centímetros 61,90 O metro quadrado Tem ainda o porcelanato Em Cepa Procende 60 por 125 centímetros 85,90 O metro quadrado E porcelanato em Bramaco Master Onyx Cream Premium 123 por 123 centímetros Apenas 99,90 O metro quadrado Agora tem as ocorrências Do setor policial Direto da redação Repórter Beto Garcia Traz as informações Boa noite Beto Olá, boa noite a todos Que acompanham o Jornal da TVM Boa noite Adalberto Samara Você de casa Vamos falar um pouco De polícia Parece repeteco Mas não é Mais um supermercado Foi atacado por ladrões Aqui em Matão Dois homens Chegaram em uma moto Armados com revólver E através de ameaça Levaram dinheiro Do supermercado Supermercado Fica na Campos Salles No bairro Alto Olha gente Muito roubo E furto Em Matão Parece que todos os dias O Esteves Ou se algumas Vai trazer outras informações Para você também É sobre esses roubos Acontecidos em Matão Alguma coisa Precisa ser feito O comerciante Não tem mais sossego Para ficar em casa O comerciante Não tem mais sossego Quando está trabalhando Os roubos Acontecem Diariamente Furtos Também Diariamente Né As pessoas Parece Os ladrões Parece que estão Perdendo medo De agir Eles agem durante o dia Eles agem durante a noite Não tem horário Para agir É preciso que alguma coisa Aconteça A Polícia Militar A Polícia Militar Desculpe De Matão Faz a sua parte A Polícia Civil também Mas alguma coisa A mais Precisa ser feita Porque o comerciante Precisa ter segurança Quando vai embora E fecha seu comércio Ou quando está Trabalhando Porque ele não está Tendo sossego Em nenhuma Dessas duas Opções Furtos e roubos Todos os dias Aqui em Matão Na região A Polícia Rodoviária Desconfiou De um carro Né Que estava Trafegando Pelo Washington Luiz Abordou Esse carro Um casal É um fundo falso Muita grana Apreendida Muita grana Apreendida Carro O casal E grana Foram levados Para a Polícia Federal São essas as informações De hoje Na segunda Estamos de volta Com muito mais Abraço a todos Bom final de semana E até segunda Obrigado Beto Pelas informações Uma boa noite E até segunda-feira Santa que chora A imagem de Nossa Senhora De Fátima Estará em Matão Neste fim de semana No Jornal TVM Volta já Para você que gosta Do Bela Saúde Que não perde Uma quarta-feira Presta atenção No que eu vou falar agora A partir do dia 19 Nós vamos estar Em horário novo Às 18h45 Logo depois Do Jornal da TVM Então 15h para 7h Começa a Bela Saúde Vai estar assistindo O Jornal da TVM Continua Que nós do Bela Saúde Vamos estar entrando Não é doutor? Estão gravando 18h45 Logo após O Jornal da TVM Bela Saúde Com horário novo Para vocês E aqui vamos estar Te esperando Com aquele carinho Como sempre Levando para você Informações de qualidade Ano novo Vida nova Mais o atendimento especial E a qualidade Continuam aqui na Propets A loja toda Recheada de muitas promoções Venha conferir E não se esqueça Que aqui na Propets Também tem o banho e tosa Ligue E agende um horário Faça seu pedido Pelo telefone 2016-2200 Que rapidinho Chega aí na sua casa Anote aí o WhatsApp 9-9150-9119 Ou venha fazer uma visita Na loja Na Avenida Trolese 3075 No Jardim Buscard Você pode ajudar o Hospital de Amor Comprando Hiper Saúde Cedendo direito de resgate Você pediu E o Hiper Saúde Atendeu A premiação especial E o preço promocional Voltou Por apenas 10 reais Você concorre a 250 mil reais É isso aí No quarto sorteio 250 mil reais E no Super Giro 30 prêmios de mil reais E tem mais Do primeiro ao terceiro sorteio 5 mil em cada Super Giro 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio 250 mil reais Hiper Saúde Ajude a concorrer Papelaria MEC Tradição de mais de 40 anos E os menores preços Em materiais escolares Na papelaria MEC Você encontra A maior variedade De itens escolares Também a lista De livros adotados Nas escolas E é claro Muita novidade Toda semana Aceita todos os cartões E tem convênio Golden Pharma Papelaria MEC Na Sinharinha Frota 294 no centro Ao menor O melhor Estamos de volta Com a sua participação E eu quero saber Se você já mandou A sua mensagem Aqui para o nosso Facebook Adalberto Quem está conectado Por aí? No facebook.com Barra TV Matão Está a Luzia Paladino A Lucilene Cardoso O Marcos Pavan A Maria Paulino Também a Marlene E a Cida Zambon A Conceição de Oliveira A Kátia Cavicchio A Marinea Alves Gregório A Maria Guerreiro E também a Maria Quitéria A todos vocês Uma boa noite Muito obrigado Pela audiência O recadinho agora De economia No supermercado Soares Você encontra os melhores preços E uma grande variedade De produtos Merceria Açougue Varejão Padaria Água e Gás Se liga nas promoções A Sem Bovino R$ 27,90 o quilo Patinho Bovino R$ 37,90 o quilo E a Costela de Boi Por apenas R$ 19,90 o quilo Todos os domingos Deliciosos Assados Você já sabe Fica na rua João Sequeto 956 Telefone Anota aí 3382 6795 A imagem de Nossa Senhora De Fátima Estará em Matão Neste final de semana Conhecida por verter Lágrima e mel Chega à cidade No sábado E fica durante o domingo Na paróquia da igreja Nossa Senhora Aparecida Do Bairro Alto O repórter Esteves Conversou com o diácono Serginho Bloqueto E traz os detalhes Da programação Da visitação A gente fala um pouquinho Da programação Da importância dessa imagem O que ela representa Para as pessoas Que são católicas ou não Principalmente as católicas Esteves Devotas da Santa Sim Esteves É uma imagem Que ela Há 30 anos Aproximadamente atrás Uma senhora Chamada Lílian Aparecida De Mirassol Possuía uma imagem De Nossa Senhora De Fátima Da qual ela era Muito devota E todos os meses No dia 13 Diante dessa imagem Ela rezava o Rosário Até que um dia Ela Essa imagem Quebrou Né E uma vizinha dela Que estava de viagem Marcada para Portugal Sabendo do que Do que tinha acontecido Trouxe para ela De Portugal Uma nova imagem De Nossa Senhora De Fátima E essa senhora Dona Lílian Então Como ela já De costume Ela continuou rezando Todo dia 13 De cada mês Diante da imagem O Rosário Né E depois de uns Dois anos Essa imagem Começou a verter Lágrimas E ela Enxugava Essas lágrimas Mas elas Elas não paravam Né Até que depois Essas outras pessoas Senhoras Que rezavam com ela Testemunharam esse fato Depois disso Essa imagem Foi transferida Por uma igreja De São José E Santa Terezinha E então Começou Essa imagem Se tornou conhecida Porque essas lágrimas Se transformavam Em mel E aí então Essa imagem Tornou-se conhecida Através da imagem Da Nossa Senhora Do mel Né E depois De alguns anos Essa Depois de um tempo Nessas igrejas Ela não vertia Só o mel Só Além do mel Água E também sal Né E óleo Mas um óleo Azeite Não seria um óleo comum E esse fato então Foi atestado Comprovado Pelos cientistas Por vários estudiosos Que confirmavam A veracidade Desses elementos Que saiam Que vertiam Dessa imagem E portanto então Ela se tornou conhecida Dessa imagem Como imagem De Nossa Senhora Do mel Porém Apesar de todo Esse reconhecimento Da veracidade E Que ela Que ela verte O mel Tudo mais A igreja ainda Não reconheceu Assim Como algo Oficial Né Mas Os fatos Estão aí Mas é normal Porque a igreja Tem essa conduta Ela é muito prudente Né Pra se reconhecer Alguma coisa Assim E pra dizer Que seja Que seja Algo Milagroso Nesse sentido Mas o fato É que É no mínimo Curioso Nós podemos dizer Porque Ninguém coloca Nada E ela Ininterruptamente Ela jorra Ela verte o mel As pessoas Têm fé E acreditam Que seja Uma coisa milagrosa Sim Realmente Inclusive Dados De muitas Pessoas Que alcançaram Graças Através Dessa imagem Da devoção Dessa imagem Né Bom Tem muitos matonês Que são devotos Né Da Santa E a imagem Dela estará aqui No próximo domingo Pra poder ser visitada Venerada E as pessoas Orarem ao pé dela Né Sem dúvida Esteves Essa imagem Ela já esteve Aqui na paróquia De São José No Bosque Alguns anos atrás Na nossa paróquia É a primeira vez E é interessante Porque já Muitas pessoas De outras cidades Próximas Já ligaram Pra saber Devido ao conhecimento Dessa imagem Então essa imagem Ela vai chegar aqui Né Amanhã Já bem tarde Da noite Mas a programação Pra visitação E tudo mais Vai ser no domingo Tem ali mãos aí? Eu tenho sim Esteves Nós No dia 16 No domingo Essa imagem Será às 6 horas Por volta das 6 horas Da manhã Do domingo Dia 16 Ela será Entronizada Na nossa igreja E depois Nós temos também Uma recitação Do terço Diante dessa imagem Aí às 7 horas Nós teremos A missa Como de costume A missa Das 7 da manhã No domingo Às 8 horas Nós teremos Um tempo De meditação Diante dessa imagem Às 9 e meia Também teremos A missa Como de costume Das crianças A missa Das crianças Às 9 e meia Às 11 horas Nós teremos Uma outra reflexão A respeito Uma reflexão Mariana E logo em seguida Nós teremos A adoração Do santíssimo Sacramento Às 12 horas Em diante Nós teremos Um tempo livre Que as pessoas Terão Para a visitação Diante da imagem Às 14 horas Nós teremos Um momento De louvor De adoração Também E Às 15 horas Às 3 horas Nós teremos Novamente A recitação Do terço Né As pessoas Que puderem Estão convidadas A participar Depois nós Teremos Um outro Tempo Mais a vontade De adoração De louvor Né Diante da imagem Às 17 horas Teremos novamente O terço Meditado Às 19 horas Como Normalmente Acontece Teremos A nossa missa E também Logo após A despedida Da imagem Só que No final Do dia Neste final Depois da missa Nós teremos A distribuição De um pouquinho De mel Para cada pessoa Que estiver aqui Que quiser Um pouquinho Desse mel Mel vertido Pela imagem Mel vertido Pela imagem Por essa imagem De Nossa Senhora De Fátima Legal Obrigado então Serginho Pelas suas informações Eu que agradeço Esteves E agradeço A todos vocês Aqueles que estão Nos acompanhando Se puderem E quiserem Participar Teremos toda Essa programação Dedicada a você É muito interessante Né E oportuno Participar Desse evento Que a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida Do Bairro Alto Está promovendo Está proporcionando A todos aqueles Que são devotos De uma maneira Ou de outra De Nossa Senhora FATEC Luiz Marquezã Aumento de casos De Covid-19 E gripário São os fatos Da semana Foi publicado No diário oficial A lei que autoriza O deputado Mauro Bragato Que denominou Como Luiz Marquezã A faculdade De tecnologia A FATEC De Matão Unidade de ensino Superior Tecnológico Do Centro Paula Souza O empresário E fundador Da Marquezã Implementos Agrícolas Morreu em 2020 Aos 92 anos Iniciamos a semana Com números preocupantes As farmácias Da cidade Registraram Um aumento Na procura Por testes Da Covid-19 E um salto Em mais de 40% E resultados positivos Nós fizemos Um aumento Quatro vezes maior Na proporção De dezembro Das primeiras semanas De dezembro E também Infelizmente Além da procura Por exames Os exames Positivados Que eram na casa Muitas vezes De 12% 9% Dos testados Na semana Nessa primeira semana De janeiro A gente chegou A 35% 40% Dos testados Que deram positivo Também E a matonense E a matonense Perdeu as três partidas Da Copa São Paulo De juniores A realização Da Federação Paulista De futebol Teve matão Como uma Da cidade-sede E fez a ação social Na arrecadação De alimentos A carreta da mamografia Do programa Mulheres de Peito Esteve estacionada No ginásio Décimo Quiozinho Durante toda a semana Apesar da facilidade Na realização Do exame A iniciativa do Estado Teve uma baixa adesão As interessadas Com mais de 35 anos Ainda podem fazer O exame gratuito Até este sábado E um projeto De revitalização De uma área No Azulville Provocou a retirada De algumas árvores E muita discussão O motivo É a construção Da calçada E da pista De caminhada No local Em sessão Extraordinária A Câmara Municipal Votou o projeto De lei Entre Prefeitura E hospital Que autoriza A realização De um convênio Para a implantação De um espaço De atendimento De síndrome gripal Crônica Em Matão O hospital Sinalizou Que os atendimentos Devem começar Já na próxima semana Falta alguma coisa Burocrática Falta Publicar No jornal Tudo E nós estamos Fazendo as contratações Contratações De médicos De toda a equipe Nós estamos Correndo bastante Com isso Gostaríamos Que fosse Na segunda-feira Já Mas eu não sei Isso vai ser possível O Jornal TVM Termina aqui Você pode rever Essa edição Na íntegra Em nosso canal No Youtube Acesse Youtube.com Barra TVM Matão Boa noite Um ótimo final de semana E se cuidem Boa noite a todos Um ótimo final de semana E até segunda-feira Jornal TVM Jornal TVM E regowner Tchau E aí E aí Tchau